Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu o like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E, fala galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês, mano, mais um racha de youtubers aqui no canal Microsoft, mano. Já para tudo que você tá fazendo, meu querido, e se inscreva no canal, porque hoje aqui o racha é top. Já deixou o like, mano, então vambora. Hoje nós estamos aqui, mano, com o carro do Alask BR, mano, muito chavoso. O áudio dele, mano, é um áudio TT, só que não é a versão TTS, é a versão TT, mas eu peguei a ficha técnica aqui, que vai tá na descrição pros mecânicos aqui do canal, né. Ele tá com 230 cavalos, coloquei 230 cavalos originais nele, tá. Ele é o TTS, mas eu coloquei ele versão TT, tá, com todas as fichas técnicas que estão aqui. E do outro lado temos o Gali, mano, andando no resenho de rível, no carro, no resenho de rível não, no carro do resenho de rível, né, meus queridos. Que é um TTS mesmo, original de fábrica. Mano, a diferença dos dois é muito pouca, é quase nada, quase nada mesmo. A única coisa que tem aqui é que o do Alask tem 230 cavalos e o do resenho de rível tem 286. Por que, Maiko? Porque o do resenho de rível é a versão TTS e o do Alask é a versão TT, né. São todos quase o mesmo ano, são todos 2015, né, todos bem parecidos. Você olha pra eles, não dá nada, só que tem alguma coisa diferente embaixo. É, o TTS tem uma versão que tem um pouco mais de gasolina, né, combustível é um pouco mais, você consegue colocar um pouco mais. Mas, mano, os dois chegam a velocidade máxima igual. A gente vai fazer um racho original pra ver como que se sai as trocas de marcha, esse tipo de coisa. E depois a gente vai fazer a tunagem. Aí vai ter gente aqui nos meus comentários falando assim, ah, Maiko, mas o Alask falou que o carro dele tá com 350 cavalos. Mano, se tá com 350, ele futucou o motor, beleza? Ele futucou o motor e a gente vai colocar ele também com os meros 350 cavalos. E vamos dar uma garibada também no do resenho pra não ficar pau a pau, né. Vamos fazer então. Partiu, gale. Ó, manda um salve pra rapaziada aí, meu querido. Ó, vamos que vamos, vamos acelerar que o bagulho é louco, quer conversar vai na eb, vamos que vamos. Quer conversar vai na eb, é isso aí, mano. Vamos que vamos, já corta aí já e já vamos acelerar. Mano, a pintura... Eita, nós. Eita, uai. A pintura, galera, eu tentei deixar o mais parecido possível, vocês estão vendo ali, ó. O YouTube Alask BR ali, eu coloquei as paradas pretas que o dele também tem. E o carro do Resente também tá show de bola, né, mano. Tá filezão demais. Olha lá, ó, tá com as mesmas coisas, ó, 13 milhões lá, tá todo bonitinho, tá vendo? Todo... Não, mano, eu acho que esse hatch aqui vai ser muito top, gale. O que que você acha, mano? Ah, eu acho que vai ser chave também, né, mano. Os carros aí tão ajustadinhos e tal. O TTS tá com a potência certa, o TT tá com a potência dele também, né. Na verdade, os dois são TTS, só que colocamos aí os cavalos a mais no TT, né. No TTS porque ele tem mais cavalo, no Red Dead Evil e no carro aí do Alask, né, mano. Tá originalzão, o bagulho tá monstro. Aquele modelo. A gente vai fazer esse hatch originalzão, mano. E depois a gente vai fazer eles bagunçados, tá ligado? Pra vocês verem como que tá. Mano, eu acho que esse aqui vai ser um dos rachas mais disputados aqui do canal, mano. Então já para tudo que você tá fazendo e se inscreva. Não se esqueça de se inscrever. Bora chegar aí e tentar cair. E vamos que vamos com tudo, né, mano. Não é, não, gale? Opa, tô achando que vai dar uma disputa boa também. Oi, ai, ai, ai. Você tá fácil pra mim, você acredita? Deixa eu ver você, passa aqui. Vai, ó. Olha aí. Tá fácil também. Pode, então fácil. Extremamente fácil. Fácil de perder. Fácil de perder. Mano, daquele modelo vai contar muita de debilidade aqui porque, mano... Vai contar muito o piloto, o piloto. Vai contar muito o piloto, tá ligado? Então vocês já sabem que eu vou perder. Vamos embora. Porque os carros tão bem parecidos. Pra quem quer saber, mano, a descrição completa dos carros, vou deixar um link aí na descrição que a ficha é técnica comparando os dois, beleza? Pra vocês não terem o que reclamar. Vamos embora. Vamos lá, então, hein, Maikão. O bagulho é louco. Vamos dar uma acelera no mostro? Começou a chover. Hã? Na terceira buzinada, na terceira? Vamos embora. Na terceira buzinada. Um, dois, três. Saímos junto, hein? Tamo junto, saímos junto. Você saiu um pouco mais por causa da transmissão. Mas vamos ver na velô. Ó, tamo andando junto. Vai, tô pegando. Ele tem uma, ele tem uma, uma diferencinha, ele dá, né, velho? Não volta. É uma diferença de marcha, mano. É de trocar de marcha. Agora eu engasguei a marcha aqui também. Valeado, mano, ó. Lá da lado, tiozão. Bolou. Vambora. Acelerou, partiu. O meu fica, o meu fica, é, cortando, sabe? Tá cortando? Tá. Eita. Ó, ó. Na descrição, na ficha técnica, galera, falavam que os dois chegavam a 250, né? Nós estamos pegando 280 e pouco aqui. O galho lá da lado comigo, mano. O racha tá muito insano, né? Caralho, velho. Hã? Ó. Caralho, tá muito top, velho. Meu Deus do céu. Quando a gente configura, quando a gente configura o máximo possível, mano. O meu, agora que eu passei pra sexta, ficou top. Agora foi. Agora foi? Foi, agora vai. Vai embora. Olha, mano. Você tá doido, velho. Lá da lado, mano. Aceleradão. Tô chegando a 290 já. O meu tá a 288, aí bate, volta pra 280. Vambora, vambora. Aceleradaço, mano. Dos 294. Nossa, mano. Olha, mano. Vale muito aqui a dirigibilidade, cara. Se você não desviar dos carros, o que tá fazendo a gente perder veloa é desviar dos carros, mano. Mas é. Olha, mano. Juntinho, mano. Juntinho. Galera, primeiro racha. Meio que empatou. Vamos fazer um voltando, mano. Só pra gente... Pra confirmar, né? Pra confirmar. E depois a gente vai fazer a tunagem, beleza? Vamos fazer a tunagem pra ver como é que fica. Aí eu vou fazer a tunagem do jeito que ele tá aqui, como se ele fosse um TT mesmo. Entendeu? E... Só bota pro momento automático lá e já era, tio. É. Vamos embora. Não mexa mais nada, não. Vamos dar uma rézinha aqui. Ó, gostei desse racha aqui, cara. Nossa, ficou muito top, mano. Top demais. Vamos que vamos, vai. Um, dois, três. Eita. Eu acho que você queimou lá. Você ficou aí. Já segurei, mano, na hora de coisar a marcha aqui sem querer. Eita. Pô. Ai, eu olhando pra você, vou passear a marcha no tempo certo. Sabe o que eu tô percebendo? O meu, na saída, se eu manter velocidade, ele fica na sua frente o tempo todo. Tá ligado? Na saída. Até a terceira, quinta. Só que quando eu chego em quinta marcha, ele é mais potente. Só que ele demora mais pra chegar em sexta. Depois que ele chega em sexta, ele vai embora, tá ligado? Eu, pelo que eu percebi, eu cheguei em sexta mais rápido que você, tá ligado? Ó, eu tô em quinta ainda. Ó, aí, eu já botei sexta. Já tô vindo, ó. Três quinta. Eu botei sexta e já tô vindo, tá ligado? Ó. Olha lá, a hora que eu botar sexta, aí eu vou chegar em você. Fica vendo, ó. Ó. Vou botar sexta agora. Botei sexta, ó. Botou sexta. Galera, o Gali não tá pegando vácuo, mano. Infelizmente, a pista tem muito carro. Então, uma hora, ele tem que ficar atrás de mim mesmo. Ó, peguei sexta, ó. Ó, ó. Ó, ó. Só que aí também, quando vai chegando na hora de cortar no giro máximo, ele vai parando também, tá vendo? Ai, bati. Você bateu, né? Bati. O, 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 o NPC ficou transparente e entrou na minha frente. Mas show que bola. Vamos fazer turnado agora? Vamos fazer turnado. Galera, o Rasha... Eu acho que deu empate, acho que deu empate. Ele, pra mim, tá andando a mesma coisa quase. Tipo assim, o TTS, que é o do Resident Evil, ele vai pegar uma velocidade a mais quando tiver nos giros mais altos, sexta marcha. Ele vai acelerar mais, só que ele anda o tempo todo junto com o TT do Alasky, mano. Eu achei que ficou bem balanceado o negócio. Ficou, ficou demais, mano. Galera, então agora nós vamos colocar aqueles meros 350 cavalos que o Alasky falou que tem no TT dele, beleza? E vamos colocar aí também uma incrementada no TT do Resident, pra gente ver como é que fica, né, mano? Mas, velho, os dois estão bem... Olha, mano, tá lá, tá lá, tá ligado? Ó, se não fosse os NPC, ó... Os NPCs tem embaçado, ó. É, porque os NPCs é que o perro corre, entendeu? Eu ia falar um palavrão, mas não pode. É, o NPC... Vez em quando sai o outro, mas quando dá pra segurar... É, quando dá pra segurar, segura. Galera, então a gente vai fazer essa compuração monstra aqui e já volta, hein? Não se esqueça do like. Galera, já saímos aqui do festival e os dois estão com 350, mano, quase 400, tá ligado? O bagulho tá... Tem cavalo aqui pra um Aras agora, hein? Agora os dois tá igual. Agora o que vai mandar realmente é a pilotagem, tá ligado? E aí nós vamos decidir agora na pilotagem quem vai ser o vencedor, hein? E você ficou difícil pra mim, hein, mano? Passa aí, ó, aqui pra eu ver. Ficou difícil, deixa eu ver se eu tô difícil pra ele. Tá aí, deixa eu chegar aí. É que eu bati ali atrás, tá vendo? Tá médio, tá médio. Tá médio pra mim, tá difícil. Vambora, 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 vambor ver o que que ele tá. Aqui mesmo, ó. Aqui mesmo, pô. Aí, eu não coloquei nada mais, mano, no meu carro. Eu coloquei o memoramento automático. Vambora então, vambora. Para aí. Tá, né? Vambora, vambora, já vê como é que vai ficar aí. Eita! Sabe o que que eu acho que é? Eu acho que é roda. Sabia? Pode ser, pode ser. Eu acho que é roda, eu acho que é roda. Eu tenho quase certeza que é roda. Então vambora. Essa roda é mais pesada que a minha. Cozina aí. Vai. Um, dois, três. Ó, saiu junto, ó. Agora é troca de marcha. Ó, é. Troca de marcha, totalmente na troca, mano. Na troca. Ó. Saímos na frente, galera. O carro da Alaska tá levando. Vambora, vambora, vambora. Eita. Mano, já joguei a cesta, já. Eu tô na cesta também, já. Tô na cesta. Tô andando colado no C aqui. Tô vendo. Se bobear, se bobear, eu faço. No. 350. Uia, mano. Nossa. Apareceu o NPC na minha frente. Eu também, o meu também. Mas você bateu? Lógico. Ele piscou bem na minha frente. Eita. Ele piscou também comigo, mas não consegui, não. Ó. Não bati, não, mano. 357, mano. Andando igual... Caramba, meu irmão. Olha. Acelerado. É, galera. O gário bateu. É. Aí, ó. O NPC spawnou na minha frente, tá ligado? É, é complicado. Vamos fazer a volta aqui. Vamos voltar, então. Vamos voltar. Vou esperar o C. Volta aí, volta aí, já. Volta aí, já. Vou esperar o C aqui em cima. Bateu agora é porque é noob, hein? É, bateu agora é porque é noob. Bateu agora é porque é pacotinho, hein? Galera, o hashtag galho e pacotinho, galera. Vamos subir essa hashtag aí. Bateu agora é porque é piloto ruim. Não, cara. Mas você viu. O cara que piscou na sua frente, piscou na minha. Eu tava do seu lado, pô. É, hoje. Se eu desviasse, ia bater no C. Parei aí que eu não quero desculpa, não. Parei. Isso. Vai. Vai. Vamos embora. Dois. Três. Olha, o nego fica quietinho. Agora a gente nem conversa. É, filho. O bagulho aqui é insano. Nossa, o bagulho tá andando, hein? O bagulho tá andando, hein? Vai, Marcão. Você sumiu, mano. É, mesma coisa. Se você é a mesma coisa, só acelerei. Parou, parou na minha frente. Vambora, galera. Vambora. Acelerado, mano. Acelerado. Aqui agora é... Bateu, fedeu agora. Bateu, ferrou. Vamos acelerar, galera. Tá cortando. 357, tá cortando. Tá cortando? Aham. E o meu também. Ferrou. Ferrou. Vamos, 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 vamos. Nossa senhora, se eu pudesse pegar ali, pegar ele, levantar no colo pra acelerar mais um pouquinho, eu ia. É, galera. Não tem não, hein? Vixi, mano. Calma que tem chão ainda. Calma que tem chão ainda. Tem chão. Até lá no final. Até lá no final, hein? Para não. Para não. Eita, eu passei. Eu tô passando. Eu tô passando. Eu fui desviar o carro. Você passou, velho. Eita. É isso aí, galera. É isso aí, mano. Você é louco, hein, mano? Agora pega mais não. Agora pega mais não. Acabou. Ah, não pega mais mesmo. Nunca mais. É isso aí, galera. Ó, essa daqui foi top, hein? Foi. Essa foi monstra. Galera, mano, ficou muito chave. Ficou muito bacana. Vocês viram que deu um racha bem bacana. Qual carro você acha que, na sua opinião, foi o melhor, mano? Foi o carro do Alasque ou o carro do Residio, beleza? Deixa aí nos comentários. E não se esqueça, mano, de se inscrever no canal se você gostou. E não se esqueça de passar lá no canal do Gale também. Ele manda muito lá. Faz também a série Duvida Real. Eu faço a Duvida de Jovem. A gente faz umas paradas bacanas. O canal dele vai estar aí no final da tela. E, mano, estamos juntos, rapaziada. Bora tentar bater 2 mil likes nesse aqui. E é nóis, parceiros. Um abração pra vocês. E tamo junto. Deixa nos comentários o próximo racha, hein? Um abraço. Falou!